Selvagem 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 Diz de que se tua voz tivesse voz igual A imensa dor que sentes E tua portaria, não só tua casa Mas a vida se inteira E há tempos, nem os santos Vem ao certo a medida da maldade E há tempos são jovens que adoecem Quero copo, vou fugir de casa Não posso dormir aqui com você Estou com medo, tive um pesadelo Dois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas começam a me tirar Mas não sou mais Eu vou avançar Eu quero acreditar Em alguma coisa E diz Está tudo bem Porque não me parece Faríamos floresta No deserto Diamantes de pedaços de vidro Mas percebo agora Que eu penso E eu sou bem Será que vamos conseguir vencer Será que vamos conseguir vencer Será que é tudo isso que eu vou Será que vamos conseguir vencer Brilhar 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 O sol bateu na janela do teu quarto Se lembra quando era só brincadeira Vigir ser soldado a tarde inteira E eu disse em pé cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia em pé cedo, 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 cedo E eu dizia em pé cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu dizia em pé cedo Oh, oh, oh Oh, oh Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Oh, oh Terceiro mundo se for Piada do exterior Mas no Brasil vai ficar aqui tudo Vamos faturar um milhão Nas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Obrigado.